Diretamente do auditório João Jorge Saad Como a Anny manda aqui, ela toda semana tem mágica Agora não é qualquer mágico Esse cara é outro que faz parte da nossa história E principalmente é muita categoria Ele é de nível internacional, ganhou o campeonato sul-americano Ele é... Ricardo Madureira! Olha aí! A mágica do saco sem fundo Mágica do copo com água Tudo isso vocês vão ter aqui Hoje, galera, tem gente da melhor qualidade Você vai ver quem é o cara na guitarra, na bateria E o Pipoquinha, todos eles têm história aqui Prepare-se porque brasileiro, quando realmente é bom Nesse negócio de instrumento Não tem pra ninguém E hoje tem também É claro, né? Nessa rodada de hoje do Turma do Faustão O Ricardo Madureira Um dos mais famosos mágicos do Brasil Daqui a pouquinho Logo depois dos reclames da Band A Band que tem a equipe de esporte comandada por Denis Gavassi Olha aí, na NBA Olha o time da Band aqui que é poderoso Com a narração sempre competente do Ivan Bruno Comentários do Danilo Castro e do histórico Álvaro José Daqui a pouquinho de volta, galera O que chega de pergunta pra gente é um negócio incrível Então o perrengue tá respondendo tudo, negão Que bonito, hein? Olha que beleza Você pode ficar super bem informado Não é? Se é que é possível Se é que é possível Se é que é possível E tem QR Code, Ricadinho Tem, ó Pra entrar no nosso canal Tá vendo o QR Code aí na tela? É só... E tem YouTube, Denis Bota www.youtube.com.br Perrengue na Band É o nosso canal oficial Vocês se casaram com quantos anos? E por quê? Porque a gente vacilou A gente responde tudo Qualquer tipo de pergunta Qualquer coisa A gente erra, né? Você já conhece o novo portal da Band? Não? Seu Zorio é Iudo! Estamos de cara nova Mas com conteúdo de qualidade de sempre Acesse agora e confira toda a nossa programação Da TV e rádios São notícias do Brasil e do mundo Tem também bastidores dos programas Notícias dos famosos E receitas deliciosas Sem falar nas transmissões de jogos Das corridas de Fórmula 1 Comentários exclusivos Ufa! É muita coisa Acesse o site aí Band.com.br Tudo isso em um só lugar Aquele que você já conhece Band.com.br Hum... Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal! Mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Band Receitas Aqui tem desde pratos simples Aos mais sofisticados E é onde a gente encontra As dicas de sucesso Dos nossos programas favoritos Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site É que todos os pratos já foram testados E aprovados pelos Ultra e Masterchefs De onde? Da Band, é claro! Erick Jacan chegando no maior estilo Para quebrar a internet Momentos épicos Você é a vergonha da profissão! Entrevistas exclusivas Conteúdo inédito É o canal do Pesadelo na Cozinha No Youtube Acesse e boa diversão Fala pessoal! Denilson Show E Chico Garcia Meu parceiro Vocês sabem que em toda segunda-feira Tem o nosso podcast Denilson Show com Chico Garcia Com várias celebridades Né não, Chico? Nossa! Personalidade do mundo da bola Jogadores Treinadores Da música Do entretenimento Da comunicação O time bem E o bem Ajuda a melhorar o futebol brasileiro Bom Acabou Todos eles batem bola no campinho aqui Que hora Chico? Oito da noite No canal Do Denilson Show Então vem parceiro Vem com a gente Porque eu acredito que eu sou o melhor Fantástico Recover Este é um resultado incrível Para todos Obviamente não é suficiente Você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Eu espero que Vamos! Vamos! Que coisa incrível, senhoras e senhores! Esse aqui também está quebrado Entrevistas exclusivas Conteúdo inédito Quer saber mais? O sonho está na rede Quer dizer O pesadelo É o canal do Pesadelo na Cozinha No Youtube Acesse E boa diversão Você é experto na cozinha E quer ser o novo campeão Do Masterchef? Esta é a sua chance De vestir o avental E conquistar o troféu Inscreva-se Para a temporada Do Masterchef 2023 O que chega de pergunta Para a gente É um negócio incrível Então o perrengue Está respondendo tudo Negão Que bonito, hein? Olha que beleza Você pode ficar super bem informado Não é? Se é que é possível Está aqui no nosso Youtube E tem QR Code, Ricadinho? Tem, ó Para entrar no nosso canal Está vendo o QR Code aí na tela? É só... E tem Youtube? Exatamente Youtube.com Barra perrengue na Band É o nosso canal oficial Vocês se casaram com quantos anos? E por quê? Porque a gente vacilou A gente responde tudo Qualquer tipo de pergunta Qualquer coisa A gente erra, né? Você já conhece o novo Portal da Band? Não? Se eu sou o reiudo! Estamos de cara nova Mas com conteúdo de qualidade de sempre Acesse agora e confira toda a nossa programação Da TV e rádios São notícias do Brasil e do mundo Tem também bastidores dos programas Notícias dos famosos E receitas deliciosas Sem falar nas transmissões de jogos Das corridas de Fórmula 1 Comentários exclusivos Ufa! É muita coisa Acesse o site aí Band.com.br Tudo isso em um só lugar Aquele que você já conhece Band.com.br A temporada do automobilismo está de volta E letrizante Potência Inovação E velocidade Fórmula E Acompanhe os brasileiros Lucas de Grace E Sérgio Sete Câmara Na disputa da principal categoria De carros elétricos do mundo Fórmula E Com jeito Band de fazer Fala pessoal Denilson Show E Chico Garcia Meu parceiro Vocês sabem que em toda segunda-feira Tem o nosso podcast Denilson Show Com Chico Garcia Com várias celebridades Nossa Personalidades do mundo da bola Jogadores Treinadores Da música Do entretenimento Da comunicação Time bem Eu bem Ajuda a melhorar o futebol brasileiro Bom Acabou Todos eles batem bola no campinho Que hora Chico Oito da noite No canal Do Denilson Show Então vem Passeio Vem com a gente Hum Com quais ingredientes Eu vou cozinhar hoje Legal Mas o que eu preparo com isso Ah já sei Vou consultar no Band de receitas Aqui tem desde Pratos simples Aos mais sofisticados E é onde a gente Encontra as dicas de sucesso Dos nossos programas favoritos Receita pronta Adorei Carol E a cereja do bolo deste site É que todos os pratos Já foram testados E aprovados Pelos Ultra e Masterchefs De onde? Da Band É claro Porque eu acredito Que eu sou o melhor Sim, uma recuperação fantástica Isso é um resultado incrível Para todos Obviamente não foi suficiente A gente trabalha na casa O que chega de pergunta Pra gente é um negócio incrível Então o perrengue Tá respondendo tudo Negão Que bonito hein Olha que beleza Você pode ficar super bem informado Não é? Se é que é possível Se é que é possível E tem QR Code Ricardinho Tem ó Pra entrar no nosso canal Tá vendo o QR Code É na tela É só E tem YouTube Desbota Exatamente Youtube.com Barra perrengue na Band É o nosso canal oficial Vocês casaram com quantos anos E por quê? Porque a gente vacilou A gente responde tudo Qualquer tipo de pergunta Qualquer coisa A gente erra Você já conhece o novo portal da Band Não? Seu Zorio Estamos de cara nova Mas com conteúdo de qualidade de sempre Acesse agora e confira toda a nossa programação Da TV e rádios São notícias do Brasil e do mundo Tem também bastidores dos programas Notícias dos famosos E receitas deliciosas Sem falar nas transmissões de jogos Das corridas de Fórmula 1 Comentários exclusivos Ufa É muita coisa Acesse o site aí Band.com.br Tudo isso em um só lugar Aquele que você já conhece Band.com.br Hum... Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal Mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei Vou consultar no Band Receitas Aqui tem desde pratos simples Aos mais sofisticados E é onde a gente encontra as dicas de sucesso Dos nossos programas favoritos Receita pronta? Adorei, Carol E a cereja do bolo deste site É que todos os pratos já foram testados E aprovados pelos ultra e masterchefs De onde? Da Band É claro Erick Jacquin Chegando no maior estilo Para quebrar a internet Momentos épicos Você é a vergonha da professora Entrevistas exclusivas Conteúdo inédito É o canal do Pesadelo na Cozinha No Youtube Acesse E boa diversão Fala pessoal Denilson Show E Chico Garcia Meu parceiro Vocês sabem que toda segunda-feira Tem o nosso podcast Denilson Show com Chico Garcia Com várias celebridades Nossa Personalidades do mundo da bola Jogadores Treinadores Da música Do entretenimento Da comunicação Time bem E eu bem Ajuda a melhorar o futebol brasileiro Bom Acabou Todos eles batem bola no campinho Que hora Chico? Oito da noite No canal Do Denilson Show Então vem Vem com a gente Porque eu acredito que eu sou o melhor Sim Fantástica Recovary Isso é um excelente resultado Para todos Obviamente não é suficiente Você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Eu espero que Eu espero que Que coisa incrível Senhoras e senhores No capricho No capricho Fala galera Meu nome é Joana Trepto Eu sou Juliane Salvan E nós somos as apresentadoras Do podcast Passa Lá no RH Tudo que você precisa saber Sobre mercado de trabalho Recolocação profissional Para você se dar bem na vida profissional O emprego não vai na porta Para ter a gente De volta Com a galera do Faustão Aqui ó Heróis do castelo Cristiano Berber Aqui Jessica Ania Blau Mary Jane Olha aí Vou dar essa dica aqui ó Faustão Do Sérgio Mena Barreto Voltei Um cachorro Duas vidas Uma missão Conta a história real De um cachorrinho Gente que volta Para o seu dono Depois de viver Algumas aventuras E o livro infantil Da Carla Brandão Amiga Coragem Com ilustrações Do Arthur Brandão Que é uma obra Destinada para o público infantil Claro Onde a criança Vai encontrar respostas E estímulos Sempre para manter A coragem dela A partir de agora então Prepare-se Porque não é toda hora Que você tem músico Dessa categoria E principalmente Versatilidade 35 anos de história 4 discos 6 anos Da banda Domingão Já se apresentou Na Romênia Austrália Grécia Suécia China Estados Unidos Tailândia Itália Indonésia África do Sul Com a guitarra Ele faz o que ele quiser Instrumentos De todo tipo Marido da Super Gilda Alô Marcinho Manda ver pra galera aí Eita Aqui cada um deles meu Eu já vi Festa Eventos Sozinhos Ou separados Ou juntos Eles fazem São do capeta mesmo E mais Daqui a pouco Você vai ver Duas guitarras Ao mesmo tempo Marcinho Eiras Aplausos Aplausos Para todas as idades Todas as classes Todos os sexos Essa figuraça que está aqui no meio O glorioso Sandro Reich 45 anos de história 45 Contando o perdido O que você montava O equipamento Tudo Ele falou na Hebe Ele falou na Hebe O cara vai pensar que ele é filho da Hebe Não é não Ele é filho do Netinho Tá bom Eu comecei no programa da Hebe O caçulinha tocando no regional Sim Mas antes você começou no perdido Aqui no perdido O que você fazia Tem aí? Não acredito Nem eu Agora slow motion Santrinho 88 É o ritmo do salário brasileiro Eu tinha acho que uns 13 ou 14 anos Agora é o ritmo da inflação Eu tô doido 16 anos 16 anos Esse é o fera Netinho Ele fica A mentira Sandro e Sandro e Netinho É só Fernandos e Safadinhos Os monstros sagrados Safarados e Safadinhos É The Clevers Dos Incríveis Briga e que saudade Não faz Que demais Repete agora Vê se você tá em forma ainda Vamos ver Né Pipoquinha Quero ver se ele tá em forma ainda Afinal de contas Ele já tocou no Uruguai No Estados Unidos China Portugal e Itália Já tocou com Dominguinhos Alcione Elba Ramalho Erasmo Carlos Fafá de Belém Ivete Vicente Celestino João de Almeida Todos os amigos do nosso E aí galera Quem sabe faz ao vivo Esse time Todo é assim Imagina essa outra fera aqui Olha aí Michael Davi Lima da Silva Você lembra dessa foto Olha lá Olha lá Nossa Aí meu Quantos anos você tinha aí? 18 Aí eu tinha 13 13 anos E aconteceu um negócio legal Que esse programa Que esse programa na verdade Ele tinha duas partes E você me convidou pra ficar nas duas partes Do programa É mesmo? Estava doido Então você já estreou Fazendo as duas partes do programa? Exatamente E isso pra mim foi maravilhoso Foi onde todo mundo realmente me viu A minha música Então sou muito grato a você Que isso Nós que agradecemos Você ter paciência de aguentar nós Ó Essa figuraça é de Limoeiro do Norte 15 anos de carreira Três discos Ó Já tocou com o Gilberto Gil Elba Ramalho Fafá de Belém E o que ele faz com baixo e violão É sacanagem Só vou falar uma coisa A foto que você colocou A última colocada Eu tô lá atrás Olha isso Você tá lá atrás Tô na banda E ele Criança aí E o Marcinho tava completando 45 anos de carreira 47 Sempre com a mesma cara Do mesmo jeito Tá vendo Pipoquinha Faz pra galera Um solo Aí pra galera Que dá pra fazer Com esse violão Com guitarra Com baixo Com tudo Esse é o Pipoquinha Quando eu conheci Ele era milho ainda Nem pipoca era Brincadeira Pega o violão Agora Vamos fazer um pouquinho O violão Faz um trechinho Do violão Aí Olha lá O Sandro é legal Porque ele que liga Todas essas troças aqui Tem uma época Que você fez Toda a parte de som Do Perdedos Ele que cuidava O Sandro É um cara impressionante Ele toca Ele substitui Músicos da banda inteira A versatilidade é absurda O baixo Batera Teclado Guitarra É incrível O pai dele O que aguentou Como é que chama Aquele organista Que eu apresentei Tantas vezes Amigo do teu pai Sandro Tocava duzentos instrumentos Manito 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 Sax também Hã? Sax Isso é Absurdo Violino Tudo fera Ó Aqui É tudo Falei Cobra criada Mesmo Fazer som com a boca Assim Que nem o Sandro É só Elis Regina Elsa Soares Leny Andrade É Aê garotos Super Anny Temos três grandes músicos Aqui Que com certeza Estão influenciados Já foram muito influenciados Por grandes artistas Da música brasileira Então Por isso Me dou o luxo De pedir Gil Pra vocês Pode ser? Fala Palco Pode ser? Posso dar até a música Pra vocês Tchau Tchau Subo nesse palco, minha alma cheira ao palco Como um pouco de bebê, de bebê Minha aura clara, só quem é clarevidente pode ver Pode ver, trago minha banda Só quem sabe onde é do banda Saberá lhes dar valor, dar valor Vale quanto pesa, pra quem preza o louco O bombo do tambor, do tambor Fogo eterno pra um jantar, o inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir, o inferno fora daqui E a violência fora daqui E a pobreza fora daqui Na 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 E a pobreza fora daqui guitar solo Marcinho Heira, Sandro Raik, Pipoquinha Quando você conheceu o Sandro? Cara, o Sandro eu conheci primeiro pela TV Quando ele fazia esses números com o pai dele A gente tem a mesma idade E foi uma grande inspiração para a motivação De eu querer tocar também Já tocava, violão, piano, de ouvido E aí fomos conhecendo um festival Desses festivais de guitarra Que rola no underground de Paulista Principalmente, tem muitos festivais de guitarra E aí nos tornamos amigos no primeiro dia E aí nunca mais perdemos a amizade E você, Sandro, quando é que você conheceu o Pipoquinha? Foi onde? No parque de diversões? Ele estava lá pipocando? Não, a primeira vez que eu vi o Pipoquinha Foi no seu programa Foi nessa apresentação dele E aí depois, acho que a gente se encontrou Numa das feiras da música Que tinha em São Paulo todo ano E eu sempre toquei todo ano Marcinho também A gente foi para o Sandro e a gente já esteve na China juntos Tocando, nos Estados Unidos Já tem uma história juntos aí Com nossos patrocínios Muito legal Exatamente Muito legal Muito legal Quantos instrumentos você toca? Olha Não sei exatamente números assim Mas talvez uns 50, sei lá Seu pai te obrigou o netinho Ou você toca porque você quer mesmo? Fala para a galera Eu te conheço Não, ele nunca me obrigou Ele sempre me incentivou muito Desde pequeno Em vez de ele dar brinquedo, bola Ele dava instrumento Dar um violão, um cavaquinho Mas eu sempre despertei Eu ganhei a primeira bateria com dois anos de idade Então, eu falo E nas minhas aulas, nos cursos e tal Eu aprendi a andar A falar E a tocar tudo junto Eu olho para trás Eu não lembro de não tocar Foi uma coisa natural É legal isso, né? Pipoquinha Quando o cara já tem esse incentivo No teu caso foi assim também? No meu caso também Filho de músico O meu pai é músico O meu avô era sanfoneiro Então, quando você nasce com essa coisa em casa É muito mais fácil Minha família nunca teve essa dúvida O que esse menino vai ser quando ele crescer? Então, a gente cresce sem essa dúvida Porque é como você nascer E a galera já sacar o que você vai fazer Para sempre, para o resto da sua vida A música é como uma sina maravilhosa Nem sempre isso acontece Porque eu já estou cansado de ir em show Que às vezes está lá o baterista com o saco cheio E o outro paga os boletos que chegaram O outro tomou o chifre da mulher Com aquele mal-memorado E o vocalista está se arrebentando Mas também Quem gosta do que faz Sabe respeitar o público, né? Por isso que Ó, meu Eles vão de Gil para Dominguinhos agora Olha lá Vamos lá Dominguinhos Eu trabalhei com o Dominguinhos Mais de 12 anos Isso Viajou muito de avião com ele Eu ia dirigir de São Paulo-Recife Em Recife-São É Dominguinhos não podia haver avião Solensivo Quero ver todo mundo cantando Que volta eu sinto de ir Ei, galera, aí Que volta me faz um chaná 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 Que eu não tenho dinheiro Eu levo a vida assim Só quero um amor E a carne o meu sofrer Chocou pra mim Meu jeito assim Te alegre o meu dia Vocês estão medidos Eu cantando ao vivo, hein Meu Lá, lá Oi, oi 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 Três monstros sagrados da música instrumental Pipoquinha, Sandro Hayek Marcinho Eiras versatilidade, virtuosos na verdadeira acepção da palavra aí vocês estão de pé já que vocês estão animados eles vão também olha onde eles vão agora Elton John do Alipa aí vocês começaram a dar força aí olha o que acontece ae 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o que você canta, você toca. Pode ser qualquer nota. Tem que fazer com a voz e facilita na hora de tocar. Como a gente escuta muita coisa, muita informação fica na cabeça. Então, é como você acessa... Muita coisa, quer dizer, vocês escutam de tudo. Escutam de tudo. Então, você tem muita paciência. Depois, vocês separam também. Toda informação que a gente... Tem muita coisa que vem também que você joga no lixo. Mas muita informação que a gente gosta, a gente só transporta para o instrumento. Então, é como absorver a música primeiro para o nosso corpo, para a nossa vivência, para depois para o instrumento. Então, juntar tudo isso é o grande barato. Aí, o cara é dono da cantina, faz aquele solo de bateria que os caras vêm aí americano fazer, que você faz de... Tranquilo, quer ver? Nesse horário, tem cara que já está meio cochilando. Qual? Já está... Não, faz um solo de bateria aí. Manda ver, quer ver? Atenção nesse momento. Para que todo mundo tenha um tio que está roncando na poltrona. A sogra estirada no sofá. Olha o que o Sandrão vai fazer. Isso, música romântica para ela. E age pelo Brasil. E a escola de samba que você fazia? Olha a escola de samba, galera. Ó. Unidos do Sandrão. A bateria nota 10. Olha isso, é inacreditável, né? É inacreditável. Eu queria perguntar para o Sandro. Sandro, vê aquela sua imagem nos safenados e safadinhos e pensar em toda a sua trajetória com tantos artistas que você passou no palco em vários países diferentes. O Pipoca falou, a gente nasce já sabendo que vai ser músico, mas você imaginava viver tudo isso também? E eu comecei... O Fausto vai lembrar do grupo Bombom, com Vamos à La Playa, que estourou, e eu era o baterista com 11 anos de idade, fazendo todos os programas de TV. Sempre tive... Aí comeu todo o bombom. Eu sempre tive no meio musical e... Impressionante. Sem pensar assim, a vida vai levando, né? Mas eu sempre tive a busca pelo aprendizado, que é eterno e será sempre eterno. Então, a gente sempre quer desenvolver o máximo possível aprender, mas o mais importante, eu acho que é a missão, é a gente entender que não podemos ser egoístas e tocar para nós. Primeiro, o ego tem que cair fora total. Porque senão... Tem que ter essa humildade para aprender sempre, né, Marcio? Exatamente. Para poder aprender e para poder ensinar, principalmente. E entender que a gente toca para vocês, para o público. Então, tem que ter essa troca, tem que ter essa energia, né? Que a gente não toca para a gente. Então, isso acho que é o mais importante. É a mesma coisa aquele chefe de cozinha que acha que tem que comer o do jeito que ele quer e do jeito... Não, na verdade, você tem que atender o público. Vocês têm essa noção, é legal isso. Vai ensinar, principalmente, né? É, eu tive o exemplo do Dominguinhos, primeiro do meu pai, lógico, e depois do Dominguinhos, sempre muito próximo ali, que foi uma pessoa muito generosa, mais generosa e simples e humilde que eu conheci. E ele fazia isso. Entendeu? Você tem que agradar as pessoas, né? Acho que essa é a nossa missão. É, a gente ama tanto isso aqui, Fausto, que é uma coisa assim... Enfim, a gente faz... Acaba pagando para tocar, às vezes. Tanto que a gente gosta de tocar e com todo o legado que a gente tinha de família. Enfim, essa nossa história... Então, mas com essa história que vocês três, vocês têm que bolar agora um espetáculo, começo, meio e fim, para apresentar e trazer aqui, né? É, esses encontros fazem a gente pensar nisso. É, tem que pensar nisso. Muito legal, muito legal. Até porque você viu a reação da galera, porque música ao vivo, o pavalê mesmo, não é toda hora que eles vêm, né? Verdade, verdade. Vamos para onde agora? Vamos para uma que o Faustão... É, vamos para a Itália, Faustão. Faustão adora a Itália. Faustão adora a Itália. Vai descona de samba tudo aqui, ó. Vamos para a Itália, galera. Hoje agora virá a cantina do Faustão. Marcinho Eiras, Sandro Reich. Vai fazer um rolar, hein? Pipoquinha. Vamos lá, galera. Domérico Modunho, eu louco. Um, dois, três, três. Um agora, tchau? Esse é o trabalho eu vou falar. Estamos indo para a Itália, Tornos e históricamente novas capazes de zieارas. Fazemos essas duas coisas nem me wishes. Mas sobre como isso ainda não me dá, PO, risai table as os outros concers. Par Sandro Aik, Marcinho Eiras e Pipoquinha Três músicos geniais trazendo a arte do músico brasileiro Na mais alta categoria pra essa galera exigente aqui A galera sabe o que é bom, parabéns Logo, logo vamos fazer então instrumentos exóticos E pode trazer eróticos também conforme o horário E o pouquinho tá bolando aí o show de vocês três aí Pra gente fazer aqui a apresentação e vender pra galera, tá bom? Obrigado, parabéns Fausto, obrigado por trazer a gente, cara Maravilha Tenho certeza que a minha vida De verdade, a gente já tá aqui, já fizemos o programa Não tem por que fazer média Transformou pra tua causa Até hoje, Fausto, tem cara que me encontra Pô, lembra você da Faustão, etc Pipoquinha é a mesma coisa Então muito obrigado por deixar a gente vir aqui E mostrar essa música pra galera aí conhecer Talvez quem não conhecesse Maravilha, obrigado, garotos Parabéns Parabéns Olha aí a galera Dando um carinho especial a três astros da música instrumental Agora é hora de busca no Magalu Eita, todo mundo sabe que é buscando no Magalu Que você encontra tudo Sobre produtos de beleza Decoração de jardins Coisas pro carro Pra reformar a sua casa Videogame Kit novo De chaves e pedras Tudo é só buscar no Magalu Superani É muita facilidade, Faustão E você ainda escolhe Como quer comprar E onde quer comprar Sim, é só baixar o Super App Magalu Você pode comprar sem sair da sua casa Ou então Ir até uma loja Magalu Mais próxima de você Que os atendentes Os vendedores vão te mostrar As melhores ofertas Do Magalu Agora de ouvido atento na Superani E olho no telão Oferta número um Smartphone Moto E22 de 64 GB Por 10 vezes de R$ 89,90 sem juros Ou R$ 899 a vista Oferta número dois pra você Tem caixa de bombom lacta Por R$ 9,99 a vista Só na Magazine Luiza Só na Magazine Luiza Magalu sem contra Olha isso Oh louco meu Que preço Olha aí Pneu aro 14 Godia Por 10 vezes de R$ 40,00 No cartão Luiza Ou R$ 379,90 Tem tudo no Magalu Tem tudo no Magalu Magalu Como é só apontar a câmera do seu telefone celular Pro QR Code Pro QR Code Pro QR Code Pro código que tá aqui na sua tela Ou então Vá amanhã mesmo Até uma loja Magalu Mais próxima de você E aproveite Essas e muitas outras ofertas Mas muito mais Do que você imagina Busca no Magalu Magalu Você sabe Que você pode imaginar O que quiser Que você vai encontrar Ó Quem gosta de mágica aqui Vocês descobrem Mas peraí Vocês gostam de mágica Ou vocês gostam De descobrir o mágico O segredo do mágico Pra derrubar o mágico Tem muita gente Que faz isso também E fica Ele escondeu Esse cara aí Então O cara que vem aí Eu quero ver Vocês vão descobrir Porque realmente é fera Pra você que já curtiu aí O Jornal da Band Eduardo Oineg Douglas Santucci Joana Trepto Paloma Totti Vem aí Ricardo Madureira Esse tem história No Mundo da Mágica Boa noite na televisão Palsão da Band Eric Jacquin Chegando no maior estilo Pra quebrar a internet Momentos épicos Você é a vergonha da profissão Entrevistas explosivas Conteúdo inédito É o canal do Pesadelo na Cozinha No Youtube Acesse e boa diversão Lindo lance Sensacional Carre 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 Espetacular NBA NBA É na Band Eric Jacquin Chegando no maior estilo Pra quebrar a internet O que é isso aqui? É o chanobelo? Momentos épicos Você é a vergonha da profissão Pode olhar Esse aqui também tá quebrado Entrevistas explosivas Conteúdo inédito Quer saber mais? O sonho está na rede Quer dizer O pesadelo É o canal do Pesadelo na Cozinha No Youtube Acesse e boa diversão Você é experto na cozinha E quer ser o novo campeão Do Masterchef? Essa é a sua chance De vestir o avental E conquistar o troféu Inscreva-se para a temporada Do Masterchef 2023 O que chega de pergunta pra gente É um negócio incrível Então o perrengue Tá respondendo tudo, negão Que bonito, hein? Olha que beleza Você pode ficar super bem informado Não é? Se é que é possível Se é que é possível E tem QR Code, Ricardinho Tem, ó Pra entrar no nosso canal Tá vendo o QR Code aí na tela É só E tem YouTube De volta Exatamente YouTube.com Barra perrengue na Band É o nosso canal oficial Vocês se casaram com quantos anos? E por quê? Porque a gente vacilou A gente responde tudo Qualquer tipo de pergunta Qualquer coisa A gente erra, né? É Você já conhece o novo portal da Band? Não? Seu Jureiudo! Estamos de cara nova Mas com conteúdo de qualidade de sempre Acesse agora e confira toda a nossa programação Da TV e rádios São notícias do Brasil e do mundo Tem também bastidores dos programas Notícias dos famosos E receitas deliciosas Sem falar nas transmissões de jogos Das corridas de Fórmula 1 Comentários exclusivos Ufa! É muita coisa Acesse o site aí Band.com.br Tudo isso em um só lugar Aquele que você já conhece Band.com.br O que chega de pergunta pra gente é um negócio incrível Então o perrengue tá respondendo tudo, negão Que bonito, hein? Olha que beleza Você pode ficar super bem informado Não é? Se é que é possível Se é que é possível E tem QR Code, Ricardinho Tem, ó Pra entrar no nosso canal Tá vendo o QR Code aí na tela É só E tem YouTube Exatamente Youtube.com.br Perrengue na Band É nosso canal oficial Vocês casaram com quantos anos? E por quê? Porque a gente vacilou A gente responde tudo Qualquer tipo de pergunta Qualquer coisa A gente erra, né? Você já conhece o novo portal da Band? Não? Seu Jureiúdo! Estamos de cara nova Mas com conteúdo de qualidade de sempre Acesse agora e confira toda a nossa programação Da TV e rádios São notícias do Brasil e do mundo Tem também bastidores dos programas Notícias dos famosos E receitas deliciosas Sem falar nas transmissões de jogos Das corridas de Fórmula 1 Comentários exclusivos Ufa! É muita coisa Acesse o site aí Band.com.br Tudo isso em um só lugar Aquele que você já conhece Band.com.br Hum... Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal Mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Band Receitas Aqui tem desde pratos simples Aos mais sofisticados E é onde a gente encontra as dicas de sucesso Dos nossos programas favoritos Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site É que todos os pratos Já foram testados E aprovados Pelos Ultra e Masterchefs De onde? Da Band É claro! Eric Jacquin Chegando no maior estilo Para quebrar a internet Momentos épicos Você é a vergonha da confissão Entrevistas exclusivas Conteúdo inédito É o canal do Pesadelo na Cozinha No YouTube Acesse e boa diversão Fala pessoal! Fala pessoal! Denilson Show E Chico Garcia Meu parceiro Vocês sabem que em toda segunda-feira Tem o nosso podcast Denilson Show com Chico Garcia Com várias celebridades Né não, Chico? Nossa! Personalidade do mundo da bola Jogadores Treinadores Da música Do entretenimento Da comunicação O time bem E o bem Ajuda a melhorar o futebol Essa é uma produção da Clarissa Brito Do Vinícius Rodrigues Com a direção de Beto Silva Hora do mundo da mágica O cara que vem aí Faz parte da história E que história? Porque afinal de contas Pai da Isabela Casado com a Daniel Tem 25 anos de carreira Faz uma média de 20 shows por mês Já se apresentou na Argentina E na Colômbia Ricardo Madureira O engenheiro que virou mágico Ei, garoto Com saudade de você, Faustão Mais tempo ele Tá bom? Como é que tá? Um abraço Bem? Fala aí, Faustão Como é que estão as coisas? Tem todo tipo de coisa Dá pra fazer mágico ou não? Assim, eu gosto muito de fazer mágico Objetos comuns Assim, que a pessoa conheça Usa no dia a dia Isso que eu gosto de fazer E é uma das características Que o Ricardo faz sucesso mais muito Que ele faz na cara do freguês Se ele for aí Ele faz perto de vocês E vocês não vão nem imaginar Não é verdade? É, hoje eu vou começar Com um pouco diferente Se eu quero sentir um pouco O carinho da plateia Faustão Um pouco, estou um pouco carente Você pode sentir o carinho Ou o carimbo Ou outra coisa Sempre que eu começo um show Eu me lembro de um mágico Chamado Dante Que é um mágico Que já não tá entre nós, Faustão Ele tinha um ato característico De agradecer os aplausos da plateia Se fosse uma plateia michuruca Ele agradecia dessa forma Se fosse uma plateia mediana Ele agradecia dessa forma Se fosse uma plateia vibrante Aplaudir em pé no final Ele agradecia dessa forma Vamos ensaiar, pessoal Bater no palco Mas bem fraquinho Depende da reação do público É um agradecimento É, bem fraquinho A cara é essa mesmo, senhora Tá muito boa Muito boa Médio agora, médio, médio, médio Bem forte agora, bem forte Ah, tá Esse é o segredo Era isso que eu ia fazer, Faustão Já aplaudiram no começo mesmo Agora Então, já aplaudiram E agora eles vão descobrir O segredo Esse é o problema Tem um que fala Eu já sei Não, Faustão Eu vou começar com um número Que eu gosto bastante, Faustão Que é assim As pessoas sempre falam Ah, como é que você pode fazer Improvisar um número, né? Eu trouxe aqui um saquinho Sim Deixa eu pegar um especialista Em saquinho aqui na plateia Tudo bem? É, quem gosta de Como é que você chama? Pode ficar Mostrar o saco aqui na plateia Como é que é o seu nome? Oi, sou o Mike Prazer Mike, tudo bem? Tudo Já tinha visto o saquinho do mágico De perto assim, Mike? Não O que que achou? Interessante Você vai à feira, Mike? De vez em quando Comer um pastel E aí não vem um saquinho desse? Não Ele deve estar curioso Será que esse saquinho Saquinho de mágico Tem duas bolas Tem uma ou não tem nada? Na verdade, Faustão Esse aqui é um saquinho mágico Olha que coisa incrível Eu preparei pra cá essa mágica É a melhor que eu faço, Faustão Aliás, sabe quem falou Começa com essa mágica? Minha mãe Ela falou Ricardo vai agradar Ela conhece Vamos lá, Mike Olha que coisa incrível Você joga um pouquinho De pozinho mágico, Mike Fantástico, Mike Você não vai dormir hoje, Mike É impressionante E aparece aqui Um lindo tomate Olha aí, mano Tá vendo? Incrível, não? Olha, olha De ponta cabeça Tá o saquinho Com o preço que tá o tomate Isso aqui é fantástico, né, Mike? Mike, agora vem o melhor, Mike Porque na vida Tudo evolui, Mike Você joga o tomate Aqui dentro, Mike Joga um pouquinho mais De pozinho mágico Fantástico Fantástico, Mike E aquele tomate Ele evolui E vira um vidro de ketchup Nossa Quisera me dar Eu aceito Bom Quem quiser fazer em casa É muito fácil Vocês pegam um vidro de ketchup E colocam dentro do saquinho Só cuidado pra não amassar o tomate Entendeu? Claro Entendeu, Mike? Lógico Entendeu, Mike? Você coloca aqui Aí você fala É bom pra criança Você coloca o vidro de ketchup Fala Vou jogar um pozinho mágico Entendeu, Mike? Esse pozinho que é o segredo Você joga Fala Aquele vidro de ketchup Entendeu? Vai virar um lindo Tomate É boa essa mágica, Mike? É boa Eu acho que vocês não gostaram muito Mas minha mãe adora Ela fala Ricardo Essa é a melhor que você faz Olha lá Verdade Esse é o saquinho E sabe o que é o melhor, Faustão? Dos milagres Sempre que... E a pessoa você vai comprar Tá sem grana Você leva o saquinho vazio Volta cheio E sabe o que é o melhor, Faustão? Eu tive que fazer essa mágica Numa praia de nudismo Foi difícil, Faustão Porou Porque a pessoa fala Ai, deve... Mike, Mike, fala assim Será que foi pro paletó? Pergunta pra mim Foi de paletó? Não, Mike Será que foi pro paletó que sumiu? Será que foi o paletó que sumiu? Por isso, o ketchup foi pra onde? Fala assim Ricardo, por que você não faz o show sem paletó? Ô, Ricardo Faz o show sem paletó aí Todo mágico tem paletó O Mike, o show é meu Eu faço... Não, brincade Vem cá, Mike Vem cá, Mike Vem cá, Mike Vem cá Olha aí Vem cá Tá vendo, Mike? Olha aí Segura com essa mão Mike, tudo bem? Tudo Já tinha ajudado o mágico antes, Mike? Nunca Tá feliz? Acho legal Isso, eu também Já arrumou a carreira pra você, tá bem? Porque as pessoas falam assim Ai, será que ele escondeu no paletó? Eu trouxe você aqui, Mike, pra você me ajudar Passa a mão na minha manga assim O outro Aliso o outro lado Já tinha alisado o mágico antes, Mike? Não Eu vou tirar o paletó Se eu não quero assobios Essas coisas que eu vim aqui como mágico Sem paletó Eu vou tirar o paletó Porque assim, aquela dúvida Ai, o mágico esconde coisa nas mangas A pessoa tem essa dúvida A moeirada fica como, né? Você examinou bem, Mike? Você examinou bem? Examinhei Porque, na verdade, se você tivesse olhado Teria visto, Mike Olha só Um copo de refrigerante Nossa senhora Olha aí, meu Tá Tá vendo? Isso é cachaça Você queria, Mike? É o uísque Você queria, Mike? Sabe o que as pessoas não querem? Porque elas não sabem de onde veio o copo Claro, não E não sabem o que tem dentro mesmo, né? Pode levar Segura com você aqui Obrigado Uma salva de palmas Olha aí, Mike Tá vendo? Vou pegar uma outra pessoa da plateia Pra fazer um número que eu gosto bastante Porque as pessoas falam Ah, eu quero aprender um número de mágica Isso Quem quer aprender um número aí? Deixa eu pegar uma pessoa pra mexer Eu sempre gosto de pegar Pessoas parecidas fisicamente comigo Pra essa mágica Ah, sim, tá É fácil Pegar alguém parecido fisicamente Olha lá Como é que você chama? Esse é o arquiteto que virou o mágico Ricardo Madureira Vem cá, vem cá, me ajuda Vem cá, me ajuda Eu sempre pego pessoas parecidas comigo Olha só Aí Igualzinho, né? Igualzinho Eu sempre gosto de pegar Tá feliz, não? Ah, coitado Ele veio aqui pra ver o problema Eu só vou pedir assim Eu vou precisar das duas mãos dele, Anny Você consegue só Eu seguro Eu posso deixar isso aqui com alguém? Vou usar o meu aqui Peraí Vou usar o seu Vou usar o meu microfone Daí que eu seguro Daí, daí Pode dar Como é que você chama mesmo, perdão? Eric Eric, tá feliz, Eric? Tô feliz Muito, coitado Relaxa, Eric Mas ele volta aqui Por causa desse negócio Vem ver que você vai aprontar Eric, vamos tentar uma coisa fantástica Eric Eu posso olhar pra você ou continuar olhando pra frente do jeito que você me colocou? Isso, pode ficar olhando pra frente Eric Eric Você já Vamos fazer um número que chama-se a desaparição da água Não é fantástico isso, Eric? Olha Fica aí, Eric Fica aí O Eric vai virar pastor depois daqui Fica aí Volta a água, sai a água Ó, Eric Segura com a mão esquerda aqui Sorrindo pra plateia Vamos lá Chama-se a desaparição da água Você já ouviu falar do efeito de Coriolis? Eu vou explicar pra você Nunca ouvi falar Isso aqui é verdade É um cientista que percebeu que na América do Norte, nos Estados Unidos Quando você joga água na pia Ela roda no sentido horário Sim E aqui no Hemisfério Sul ela roda no sentido horário Já ouviu? Anti-horário Já ouviu falar disso? Não Já ouvi Se você trouxer uma água dos Estados Unidos e rodar ela ao contrário Ela desaparece Olha Não é interessante isso aí, Faustão? Muito Mas demais Acabei de inventar, Faustão, mas é muito bom É legal, muito Só tinha que ser um louco mesmo Vamos lá Então você vai fazer igual o que eu fizer Você tem que confiar muito em mim Então vai Eric, né? É Olha lá Eric, é o seguinte É igual, por exemplo, a aula de inglês Repeat after me, ok? Olha lá É como se eu fosse, por exemplo, o seu Miyagi e você o Daniel-san Coitado do Daniel, né? Ai, 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 ai Agora presta atenção Vou fazer primeiro e depois se repete Não, só presta atenção, preciso não errar Se manchar essa roupa branca vai aparecer Olha só Espera um pouquinho Olha só Agora você vai fechar o olho Vou fazer primeiro e depois se repete Não faz ainda não, só presta atenção Você vai fechar o olho Lembra que eu falei? Vai cheirar no sentido anti-horário bem devagar E pensando Some água, some água Bem devagar Pô, louco Bem devagar Some água, some água, some água Entendeu? Não, vai chover de novo, vai chover Então fecha o olho, confia em mim Bem devagarzinho, vai, vai, bem devagarzinho Pode começar Some água, some água Some água, some água Some água, some água Pronto, isso Pode parar, já deu, já deu Dá um pouco de labirintite Pode abrir o olho, pode abrir o olho É fantástico Agora vem a segunda parte Troca a mão de novo Agora você vai fazer assim, ó Fantástico Agora eu vou fazer completo Tá aí a água ainda, né? Porque não fizemos completo Pode abaixar, relaxa Vou fazer completo Vou girar no sentido anti-horário Com a outra mão Ah, desculpa, é com a outra mão Obrigado Obrigado Se a Anny não fala, dava errado A Anny manda até na mágica Meu Você é gaúcha Se a Anny não fala a mágica, já dava errado Olha só, presta atenção, Érica Você vai girar no sentido anti-horário Presta atenção Entendeu? Quando você voltar aqui, você abre o olho Imediatamente, você faz Um, dois, três e vira Confiança, confiança Confia, vai Feche o olho A mão é essa mesmo? Essa mesmo, vai Vai, vai Sorrindo, que é importante Some água, some água, não esquece Ô, Érico, você vai fazer Abre o olho, vai, vai Você vai dar consulta lá Abre o olho, abre o olho Assopra Vai, pode virar Pode virar, confia Aí, meu Você vai dar consulta no bairro agora Você tá ferrado Que bairro você mora? Eu moro em Rondônia Hã? Eu moro em Rondônia Rondônia, eu sei que é longinho Mas os caras vão atrás de você Foram, você viu? Me trouxe Pai Éric, ô, Pai Éric Eles vão achar que você vai fazer milagre lá, meu Érico, obrigado pela ajuda Eu que agradeço Aqueles 50 reais tá garantido já Esse é Ricardo Madureira Olha aí, meu Anny, vem mais pertinho Faustão, vamos tentar uma mágica Com toda a galera aqui E o pessoal que tá em casa, tá bom? Tá bom Como é que vai funcionar? Todo mundo aqui vai participar E em casa também A mágica vai funcionar com quem tiver em casa Quando dá certo, é muito boa essa mágica Se for reclamar, liga pra você, né? Se der errado, a culpa é da Anny Que fica meio falando Ah, faz pra lá, troca a mão É, troca a mão Olha só, vamos lá Como é que vai funcionar? Eu vou mostrar algumas cartas Quem aqui joga cartas, levanta a mão É, pô, viciado, hein? Então, como é que vai funcionar? Eu vou mostrar Gosto de uma caixeta Eu vou mostrar algumas cartas Vocês vão decorar O número da carta Pode ser uma letra E o naipe O naipe é coração É paus Que é aquela florzinha É, ouro Entendeu? Deu pra entender? Ele fala isso Porque eu não odeio esses jogos Eu nunca joguei nada E ele não Eu lembro Eu falava O que é essa cor aí? Eu não sabia Não importa Fala couve-flor Balãozinho Tudo bem Eu vou mostrar, então, as cinco cartas Cada um de vocês Vai decorar apenas uma das cartas, ok? Vou mostrar pra essa câmera aqui Tudo bem? Vamos lá Cada um Cada um em casa Cada um decora uma carta Aproxima aqui Decoraram uma carta Fala um positivo Olha o tema Decoraram uma das cartas Decoraram uma Agora sim Como é que vai funcionar? Eu vou tirar uma das cartas aqui Se por acaso A carta que eu tirei Foi a que vocês viram Eu quero que vocês aplaudam, tá bom? Eu gravei uma carta também, tá? Você não Ok Vamos lá Se sumiu Eu quero aplausos Palavras mágicas agora Eu não lembro quais são Vamos lá Olha aí, hein, galera Uau Eles são cúmplices Eu quero ver de casa Ó Agora vai tudo pro YouTube Pra internet Se deu certo Em casa Deixa lá uma mensagenzinha Deu certo pra mim também, Faustão Eu só não vou pagar pra todo mundo Porque eu só paguei pro Você tem que pagar pro Eric E pro Mike Mas fala uma coisa, Anny Anny, você já foi, por exemplo, pra Las Vegas, Anny? Las Vegas, não Você já foi, Faustão, pra Las Vegas? Já, bastante Você jogou nos cassinos lá, Faustão? Não, não Eu odeio aqueles negócios lá Fui lá pra comer É que é barato e era rodízio na época Era o... Faustão, mas pra ir pra Las Vegas Tem que ter um pouco de dinheiro, né? Vocês estão com alguma nota aí de 100 no... Aqui no programa do Morumbi, Faustão Uma nota de 100 Alguém tem uma nota de 100 no bolso aí servida? 100, tá louco É Ninguém tem Procura, às vezes, tá no bolso da calça aí Escondeu na mulher Alguém achou uma nota aí de 100, 50? Ah, vem cá, vem cá, vem cá Não é que achamos mesmo? Vem cá, vem cá Não, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Como é que você chama? É, vai duplicar essa nota Você pode sair com 300 Você tem uma de 50? Pra ficar mais barato pra você? Você tem? Pode trazer, pode trazer Como é que você chama? Vem cá, Vinícius Vinícius Falei pra você não vir aqui hoje Vinícius é desconfiado Pode vir, Vinícius Isso Ele é esperto Tem que descer assim mesmo Senão rola tudo aí Vinícius, Vinícius Tá feliz, Vinícius? 50 ou 100? Você trouxe 50 ou 100, Vinícius? Vinícius É isso, olha lá Moro em Jacana Moro em Jacana Cadê a nota? Olha lá Você tem mais aí? Ih, meu Não pode fazer, olha lá Tem uma de 50, é melhor 50, é melhor Vai que dá errado, né? Vai a 100 Não, 100 tá bom 100 tá bom Melhor não, 100 tá bom Solta Olha O Vinícius O que que ele vai Ó Tem que duplicar se vale a pena Vamos ver Vamos decorar o número de série da nota Decorar o número de série Será que a câmera consegue pegar aqui? Vamos lá É facinho, ó 2, 1, 8 Você decora 2, fala 2 2, 1 E você decora o 8 2, 1, 8 2, 1, 8 Beleza Tá feliz? Olha só A sua nota dentro do envelope Tá acompanhando ou não? Sim Sorrindo, sorrindo Vai sorrir dependendo do que vai voltar depois Segura assim Sorrindo Se eu pegar aqui um outro envelope Vinícius E fizeram assim, ó E a pessoa se duplicar Se você sai com 300 Dá pra saber qual é o que tá com a nota? Aí matou você Aí, ele sabe mesmo Se eu pegar esse monte de envelope agora, Vinícius Dá pra saber onde tá a sua nota, Vinícius? Claro que não Vamos pegar uma pessoa aqui Pra me ajudar aqui Como é que você chama? Você? Vem cá, vem cá, vem cá Como é que você chama mesmo? Elizinete Importante ter saúde Elizinete Que vai cair da patinete Eu não gosto muito do assim Do final do nome de ar Que lembra dívidas que eu tenho com a operadora É Elizinete Vai, Elizinete Nós vamos fazer aqui um jogo de azar, Elizinete Azar pra quem prestou dinheiro, Elizinete Vamos numerar Olha só o que é mais engraçado Ela deixou os envelopes todos misturados Vamos numerar Esse aqui é o número 1 Sorrindo Esse aqui é o número 2 Sorrindo, sorrindo Ele meteu 100 mil 100 reais aí Esse aqui é o número 3 Tá indo bem, tá indo bem Prestou atenção 3 Vamos ver se a Anny tá prestando atenção 5 Tá indo bem, Anny 6 Era boa em matemática, Anny? 8 Professora 4, 5, 6 nessa mão Segura aqui Sorrindo E 1, 2, 3 Nessa mão E agora? Vem cá, Elizinete Vem cá Nós vamos fazer aqui Elizinete Vem cá Vem aqui do outro lado da mesa Sorrindo, Elizinete Sorrindo, é importante Elizinete Nós vamos fazer um número fantástico Igual Las Vegas Las Vegas tem aquele jogo de dados E por que nós numeramos de 1 a 6? Porque o dado tem 6 lá Aqui, pra ter inteligência Tudo viciado aqui, meu Tudo viciado Tudo aqui conhece, hein? Brincadeira Olha só Dois dados Deixa eu pegar o microfone Eu fico perto da Elizinete aqui Só pra... Você segura o microfone Você mesmo, Elizinete? Elizinete Sorrindo Fala oi pra plateia Fala oi e não se mete Isso Tá bom, tá bom Já deu, já deu, já deu Elizinete, joga os dados Joga os dados, Elizinete Sorrindo, Elizinete Joga os dados É, pode jogar onde você quiser Isso, joga Pronto Ela é profissional também Tá pegando na gru Dá pra ver que pegou números diferentes Joga de novo, joga de novo A hora que você quiser que fique valendo Você fala valendo Valendo, então Já? Já Aqui já, aqui já Aqui mesmo Olha só Deu números Cadê? Mostra aqui, mostra aqui pra galera 5 e 4 Qual que você quer? O 4 E por quê? Porque é um número par Eu gosto de número par O número 4 É um jogo de azar É muito legal É muito bom Sabe por que que é bom? Porque o dinheiro não é meu, cara Não é muito legal, cara É muito legal Olha aí Tá gostando ou não? Divertido Luzinete, joga o dado Joga o dado Joga o dado Sorrindo, Luzinete 3 3 Tem certeza? Absoluta Deu o quê lá? Deu 3 e? 1 1 Faustão, você quer rasgar, Faustão? Eu não Você não rasga dinheiro Faustão não rasga dinheiro O dinheiro, claro O dinheiro do Vinícius Faustão Ele tá esperando que ele vai duplicar Eu só errei essa mágica duas vezes, Faustão Essa é a terceira que eu ia fazer, Faustão Galera, eu tenho uma mágica com bolinhas É, a bolinha é melhor Vai, então vai, joga de novo, Luzinete Acelera, Luzinete Joga, joga de novo, Sorrindo, Luzinete Fala oi, galera Oi Não, joga o dado enquanto você fala Isso Deu 3, já foi Joga, joga, joga Ah, Luzinete é do ramo Vai, Luzinete Joga de novo, Luzinete Joga de novo Luzinete é chefe de excursão É animal Você acorda assim, às 5 da manhã Com essa disposição Oi 1 1 Ê Ê Ê Joga, joga, Luzinete Joga, joga, joga Oi, galera Oi, galera Vai, joga o dado Joga o dado Olha aí como ela faz Já foi, já foi, já foi O dinheiro não é dela mesmo 5 5 O dinheiro não é dela Dane-se, olha lá Oi O 5 não foi ainda 4 Hã? O 5 não foi ainda, não Ah, não? Não Então, 5, é isso? Está aqui, Luzinete Isso, agora deu 7 Vai rasgar a roupa dele Sabe o que eu acho? Luzinete, obrigado, Luzinete Parabéns, Luzinete Obrigado Sabe o que eu acho impressionante? É Cada um, Anny, tem que ser responsável pelo seu próprio dinheiro, não é isso? É, com certeza Vinícius Sobrou aqui o 2 e o 6 Fala um número em voz alta 2 ou 6? 6 Incrível, não? Vinícius Você é casado, Vinícius? Não Está tremendo por quê, Vinícius? Estou tremendo Não, não Está tremendo Vinícius, você vai encontrar alguma pessoa hoje depois daqui do Faustão? Não Você tem amigos, Vinícius? Tem Você vai ligar para algum Para o WhatsApp Você vai fazer o seguinte Você vai ligar Eu fui lá no Faustão O narigudo no Mágico me chamou Aí a Luzinete gritava Oi Jogava o dado A Anny falava Eu quero esse E a gente foi rasgando No final Eu escolhi o envelope que ia ficar Eu escolhi E quando eu abri A minha nota de 50 estava lá dentro 50 não É para diminuir o prejuízo É para diminuir o prejuízo Vamos lá Aí O que o seu amigo vai falar? Mentira Não vai acreditar Que deu tudo isso E a nota está aí dentro Então, para você não passar por mentiroso Vinícius Não abra o envelope aqui Vai para casa Isso, perfeito Faz uma chamada de vídeo Abra o envelope lá E mostra a nota de 20 reais para a galera lá Melhor assim, é Não, mas calma, calma Calma Mas se você quiser passar por mentiroso em casa E abrir o envelope aqui Você quer abrir aqui? Abre Abre, abre logo Qualquer coisa a gente já resolve aqui com ele Vinícius Eu quero que vocês comecem todo mundo a bater Fazer barulho assim Igual o Cristão Vai, pode abrir Olha que sacanagem Olha lá, meu Olha o alívio, meu Eita Não, não, não Espera aí Quero ver se é a nota certa Cadê? Cadê a nota? Eu lembro de série Já vi se é a mesma nota da série Eu guardei Você falou um monte de número aí Mas eu guardei Vem cá, vem cá Sorrindo, sorrindo Mostra perto do rosto Para você ficar bonito na cama Cadê o número de série da nota? É mesmo Tem o número de série da nota Dois Maldito É a mesma? Dois Ou seja, essa foi a nota que você me deu Obrigado Sempre tem pessoas Muito obrigado, Vinícius Aê, garoto Obrigado, Vinícius O rei do Jassanã Eita Fausto Sabe o que eu queria, Fausto? Você falou que eu gosto de fazer mágica de perto Eu queria fazer ela no meio da galera Eu posso ir lá, Fausto? Não, mas eles vão descobrir Não, eu vou lá pertinho Posso ir lá, Fausto? Já volto Vai, faz o que vocês quiserem Vou lá, vou sentar pertinho assim Olha lá Deixa eu pegar uma pessoa honesta e de confiança A senhora Conhece alguém para indicar? A senhora mesmo Eu vou sentar aqui Vai mais para a casa Vocês vão O que foi? Tudo bem? Você vem sempre aqui, não? Nunca vi, só vi a primeira vez Presta atenção, presta atenção Tudo bem? Tudo E aí? Tudo bem Combinamos alguma coisa antes? Não é que eu saiba Eu saia às quatro Mas vamos lá Vamos tentar Não se mete na minha conversa Estou conversando com ela aqui Olha só, segura aqui Vamos tentar uma coisa em conjunto Como é que você chama? Flávia E você? Lúcia Lúcia Ele é Ricardo, é o Ricardão É Você já viajou para fora do país alguma vez? Nenhuma vez Nem para o Paraguai? Não E você? Já Então eu vou falar com ela que é melhor Mentira, mentira Olha só Vamos lá Então assim, o que eu acho mais legal Quando um dia que vocês forem viajar Às vezes acontece Do cartão não passar Você vai Acontece Você não foi ainda Você não sabe Então assim Às vezes acontece Às vezes acontece Então vamos lá Aí o que você tem que fazer? Você tem que andar com um pedaço Vem cá mais pertinho Mas o cartão não passa aqui no Brasil? Pode encostar a cabeça aqui Isso Perfeito Aí Olha lá O mais legal Ele vai descobrir o segredo Olha só Presta atenção Presta atenção Olha só Você vai pegar alguns recordes de revista Presta atenção Junta todos na mão Como é que você chama mesmo? Perdão? Lúcia Boa memória, Lúcia Olha só Pega um papel, Lúcia Junta o segundo papel O terceiro Está acompanhando, Lúcia? Sim Aí você junta dos Aí o cartão não funcionou Você pede para alguém assoprar Assopra E a mágica já ocorre Olha só Olha aí Olha lá Essa é a mágica A galera mais vai gostar Vocês gostaram? Vocês gostaram? Nossa Mas ela ficou Faz em casa Faz em casa Ok? Vamos Esse é Ricardo Madureira Que vai botar aqui várias vezes Porque faz parte da história dos meus programas E é realmente genial E Não, eu só ia aprender o dinheiro com o elástico Vem cá, Anny Só para a gente fazer uma última aqui É, pô Anny Dá uma examinadinha para mim nos elásticos Ela é desconfiada, hein? São dois, né? Esses são dois Isso Achou o buraquinho ou não? Não, não tem buraquinho nenhum Tem um aqui no meio Aqui as pessoas às vezes não prestam muita atenção Anny Presta um para mim Um só, Anny Esse aqui É muito legal Porque essa mágica É um clássico assim Você coloca no polegar e no indicador Está acompanhando, Anny? Sorrindo Ok Indicador e polegar Eu gosto de ficar mais alto assim Que me dá uma Eu te ajudo Calma Também não humilha, né? Olha só Polegar e indicador Preso Dá para ver bem ou não? Dá Para cá não sai Não Não sai Não Não sai E não sai Assopra, Anny E um elástico Ele atravessa lentamente o primeiro elástico Vou fazer de novo A Ana vai ficar doida Isso Esse aí é campeão Segura assim para mim Olha só O elástico preso Polegar e indicador Qual que é? Vem aqui Olha só Preso Polegar e indicador Para cá não sai Para cá não sai E para cá também não Assopra E um elástico atravessa o outro lentamente Mas sabe o mais difícil Não é possível Anny, Anny Agora Abaixa um pouquinho Abaixa um pouquinho Agora o mais difícil É fazer com que um elástico Ele vá entrando lentamente Através do primeiro elástico Olha só E vire Um elástico só É muito mais difícil Olha aí Ricardo Madureira Um super craque No Instagram Peraí só Atenção hein Aplaudindo de pé Pela galera aqui Pessoal Quem quiser aprender mágica Com os cursos que você dá Não Pessoal Agora a onda A onda é seguir ele Quem quiser me seguir Eu estou com um carro branco Estou indo para lá Para o lado da marginal Mas quem quiser seguir de verdade No Instagram É Ricardo Que é meu nome Entendeu? Sim Ponto Madureira Que é meu sobrenome Ponto oficial Que é para fingir Que eu faço sucesso Tá bom? Obrigado pela atenção Até a próxima oportunidade Obrigado Obrigado garotos Obrigado Saudades Valeu Obrigado Ricardo 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 Madureira Trazendo todo o seu talento Para encerrar esse Time do Faustão de hoje Essa galera aqui Você é amigo da galera aqui Fica esperto Que eles sabem todos os segredos agora E gostam de jogar um baralho Obrigado galera Até amanhã Logo depois do Jornal O Tapante O que chega de pergunta para a gente É um negócio incrível Então o perrengue está respondendo tudo Negão Que bonito hein Olha que beleza Você pode ficar super bem informado Não é? Se é que é possível Se é que é possível E tem QR Code Ricardinho Tem ó Para entrar no nosso canal Está vendo o QR Code aí na tela É